Fala pessoal, beleza? Aqui é o Trujdemósteres. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer os resultados do Mundial de Justiça e Ipergisotaev. Certo? Aconteceu esse final de semana na Califórnia, Long Beach. Vou trazer o masculino e o feminino, certo? Ó, vamos começar pelo feminino. No absoluto, a Gabi Peçanha ganhou da Ana Carolina Vieira. Gabi venceu no regulamento das costas, bem justo, e faturou, né, o ouro, no absoluto. Aí, ó, no Pés do Galo, a Maísa venceu a Jennifer Aquino. No Puma, a Jessica Kahn venceu a Tamiris Aquino. No Peso Pena, a Bianca Basílio. A Bianca Venceu a Ana Rodrigues. No Leve, a Fifião Davis venceu a Janaína Lebre. No Médio, a Andresa Sintra venceu a Taleta Silva. No Meio Pesado, a Amy Campo venceu a Maria Malfaziaque. No Pesado, a Melissa venceu a Larissa, certo? A Melissa Stryker venceu a Larissa Dias. No Super Pesado, a Gabi venceu a Mayara Custódio, se não me engano. E a Gabi foi peso absoluto, né, por a Maria. Ela tá arrastando tudo aí, realmente é um prodígio, a menina. Luta muito. Ó, no masculino, ó, no Pes do Galo, o Lucas Pinheiro venceu por 2x1 as vantagens. O Talisson Soares, cara, foi uma luta bastante movimentada, porque eu não tava esperando. O Talisson era o favorito, mas o Lucas aí surpreendeu e venceu. No Pluma, o Diego Pato venceu por uma vantagem o Meira Maquine. Ficou 6x6, outra parte tá acirrada, mas o Diego Pato venceu por uma vantagem o Meira Maquine. No Peso Pena, o Samuel Nagai venceu por 4x2 o Diogo Sodré, certo? No leve, o Jonathan Alves venceu por 4x2 o Pedro Maia. No médio, cara, a reserva do evento, eu acho, o Jansen venceu por duas vantagens. O Tainan foi uma luta bastante estudada, mas o Jansen realmente lutou muito e tirou a invencibilidade do Tainan. Tava vários gols sem perder, né? Mas não acontece, ó. No meio pesado, o Gustavo Batista venceu por 4x2 o Andy Murazaki. No pesado, o Felipe Endro venceu por 2x0 o Pedro Machado. No super pesado, o Eric Muniz venceu o Cainan Duarte na decisão dos árbitros. Foi dividido, mas o Eric ganhou, certo? E no absoluto, teve o Eric Muniz contra o Victor Hugo, certo? Cara, uma luta bastante movimentada, mas o Victor Hugo conseguiu finalizar o Eric Muniz num leglock muito justo. Surpreendeu o evento e ganhou o absoluto, certo? Então esse foi o resultado mundial, certo? Teve um momento também muito bom que teve no evento. Foi a introdução do Leandro Lula, né? Que aconteceu aquela fatalidade com ele. Mas ele foi introduzido no rodafuma do jiu-jitsu, certo? Porque o cara realmente é uma lenda, foi o último campeão mundial, ganhou tudo no jiu-jitsu, certo? Então ele merece essa homenagem, tá bom, pessoal? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Me segue no Instagram, minhas redes sociais estão aqui, certo? Também todos os patrocinadores que aparecerão aí durante o vídeo, estão nas inscrições, me ajudam mais sempre, tá bom? E também a academia que eu vou treinar aqui em Salgueiro, Fumaça Fight, vou deixar o Instagram na descrição, se você quiser também entrar lá. Começar a treinar jiu-jitsu, certo? Então é isso aí galera, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.